Salve meu povo, beleza? Estamos aqui com um vídeo de GTA. Sejam todos bem-vindos aí, beleza? Vamos continuar a moda de história aqui do GTA. Fazer uma bagunça, beleza? Sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, dê o seu like. E ajuda a gente a crescer no YouTube. Beleza? Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí, bora lá, vamos jogar um pouquinho aqui. Esse microfone está ligado, né? Falei à toa. Beleza? Vamos jogar um pouquinho de GTA aqui, fazer uma bagunça. Por que você está tirando foto de mim aí, maluco? Perguntadão, tia? Por que você está tirando foto de mim? Fica afogado. Segue o link, meu irmão. Opa. Que é pilô de fuga, rapaz. Olha o bíblio, olha o bíblio. Poxa, não dá errado? Misericórdia. Olha aqui. É loja de carro, né? Então, é isso. O que? O que você não gosta de mim porque você acha que eu sou um árabe? O que? Não. O que você está falando? Desculpe-me. Esse garoto. Eu sou seu mentor. Eu estou muito orgulhoso de você. O que você quer dizer? Mentor. Não se preocupe. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O James de Samba. Algum garoto que já está saindo com seus pagos. E eu tenho esse mal sentimento. Mas se você fazer mais dano ao carro, você pode voltar para o carro. Você pode voltar para o carro. Você está em boa condição, hein? Sim. É tão bom ver você, meu garoto. E boa sorte com ele. Eu estou perdendo. Então... Sr. Kenneth. Obrigado. Eu não sei. Vamos fazer uma missãozinha para ganhar um dinheirinho, né? Bora lá. Vou tentar zerar o Mod Store aqui que eu nunca... Nunca zerei. Faz tanto tempo que eu tenho esse jogo. Nossa, isso aqui é grande pra caramba. Só que é maneiro demais. É bom demais esse jogo. Bom demais. Nossa, cacetei. Vou levantar a mão aí. Nem vi o sinal pra ele. Também eu nem parei o sinal, né? Adianta. Me li o sinal, não. Tem tempo pra sinal, não. Ei, você mudou sua mente? Quando eu descobri que você me matou, talvez... Eu entendo que você pegou a bicicleta por si mesmo. Meu empreendedor do mês. Escute, cara. Eu e o Amorams não vão voltar pra você. Oh, eu tenho certeza. Você vai ter essa carro que vai sair do meu pai. E aí... 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 Eita! Encontro um vídeo entrando na casa. Pela porta, não dá? Como que é? É... Por trás... E volta lá, eu não vi. Vou dar um golpe de cara tênis aqui. Ainda não vira pra cá não tio, por favor. Vira pra cá não. Dormiu tiozão, coitado. Tô trancado. Bora de carro, tem alguém vir? Tô trancado. Tô trancado também. Tô trancado também. Pressionando o quadrado pra subir no carro. Ahn... Tô maluco, você entrou e nem me pediu pra você entrar aí. Jimmy! Jimmy me chamou uma p***! Você tentou me atacar? Tô trancado também. Pega o carro. Acho que tá lá embaixo na garagem, né? Caraca, onde é a garagem agora? Aqui. Aqui. Vamos ver certinho. Certinho. Certinho não. Tem um mapa ali, né? aqui. E agora tio. Tem que entrar no carro, né? aqui. E aí, ó. É o carro do outro personagem do GTA, né? Ou o carro do outro personagem do GTA, né? Ou o carro, pelo menos a casa, né? O carro do outro personagem do GTA, né? Não tem que entrar. E aí, simeon? Eu tenho o carro. Eu tô voltando. Se você dá para mim, eu vou levar a repossessão. Se a gente me levar para mim, eu posso desligar na frente. Tá doido? Que câmera doido é essa? Que câmera doido é essa? É boa. E aí o cara tá aqui dentro Vai tirar uma da minha cabeça, tira a arma velho Eu queira a cara que seguiu os mandatos sem ter a responsabilidade Talvez um dia, eu vou beber uma cerveja e eu vou explicar como o mundo realmente funciona Quem te dá a arrumar? Um carro de rosto, por nome do Sian Ye Terry Para esse negócio, ele é verdadeiro pra você? Olha, mano, ele é só traindo meu filho Não se preocupe, eu e o senhor Ye Terry, vamos fazer isso Agora deu ruim E aí E aí E aí E aí E aí Olha o cara cheia de sangue, olha que mato, enfim, bate no mim, bate, ai ai, bateu mesmo, vamos ver se você dizia Puta rapiga Puta rapiga Trocou o personagem Missão pra sede Beleza Alter, alternar, missão, enfim, segura pra baixo Saquei Vamos ver o que tem que fazer, sempre eu erro o botão aqui Vamos ver o que tem que fazer com ele Tem esse ponto de interrogação, que isso? Estranhos doidos Se eu não me engano esse daqui, que é um negócio na praça, que você fica doidão de droga, sei lá, uma coisa assim Tanto carro anda no sopo aqui, que eu ando na pé Brincadeira Ali ó Alô senhor, da rua Alô senhor, da rua Aham Aham Agora ficam mexendo no celular dirigindo, olha que perigo Amanda, é eu. O que você está? Quer ficar de fora? Nós não podemos agora. Nós ambos temos coisas para fazer. Ok, alguma outra vez, eu acho. O que é isso? Oh shi! F4! 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 Vou te mostrar algo bom! Eu estou por um bloco e confia em mim! Este é um bloco legal! Que p*** é essa de missão? Eu não entendo nada! O cara meteu no barro, meu cara meteu bala no meu carro! lá não Puxa, velho, tá mentindo a onda Entendi nada Não entendi nada Não sei o que tem que fazer lá, não entendi Estranhos e doidos Deixa quieto Um ringão idiota Acho que estou armado, guarda-arma Tem nem um carro aí, não? Tá na faixa, tá na faixa Respeita, respeita Uma faixa Opa, uma de carro que eu busquei um Caramba, o carro não tem freio? Caramba, o carro não tem freio? Acho que o lugar é longe, hein? Descer aqui? Descer Nossa, pilota muito, hein? Tá cagado também, hein? Cargadinha, monstra Pronto, por aqui? Por aqui Por aqui Olha, rapaz Que misericórdia Jesus, é o carro aqui Parece uma unha Ai, Jesus Eita piga, passei regaçando direto Eita, que é ruim Você já quiserem a diferença de caso com o outro o que eu acabei de vir no carro aqui Vou fazer alguma coisa que escarra. Vou deixar ele de dentro. Olha o barraco, olha o barraco. Eita vida boa. O que você quer? E eu venho para fazer o que você ofereceu. Não sou muy sério para isso. Não sei. Não sei. Beleza, não sei. Não sei nem. Eu nunca roubava. Eu era só o repossessor. Não sei. Vou colocar o que você quiser. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu vim para ver se algo que eu tenho para fazer. Você vê? Vou deixar. Beleza? Não. Música 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 Se você quiser meu advogado, faça isso. Traga muito e se torna todo mundo que você ama. Há um barboa. Se você quiser eu vou passar na barbearia para arrumar isso aqui também. Fica bem doido. Vá para o colégio. Você pode descer as pessoas e se pagar por isso. É o nome do Capitão. Vídeo. Vídeo. Eu sou o que eu posso. É por isso que você está sendo vindo. Talvez eu estou aqui porque eu sou um idiota. Eu acho que o que eu importo de palma é uma boa substituição. Não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. É um bom tempo. Você sabe disso? Eu vou te dizer. O menos que eu posso fazer é comprar você. É um bar que eu gosto. Não é muito longe para o carro. Vamos. 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 Nós estamos tomando o carro da minha espécie. Ele está assado. Ei, Jim. Eu vou para uma bebida. Pai. Caramba. Eu vi a nossa voca que está indo para a carreira océria. Está... Está sendo roubado. O que? O carro está sendo roubado? Eu estava tentando vender. Eu sei que você não queria. Mas eu preciso dinheiro. E eles não querem comprar. Eles querem levar. Olha. Eu estou escondendo na cabeça. Você está louco. Ok. Eu estou vindo. Para a minha voca. Ok. A mudança de planos. Meu garoto do garoto está em problemas. Eu vou fazer o que eu posso para ajudar com isso, cara. O que? O carro da mulher. Eu pensei que podia pegar isso aqui. Cadê ele em? O que? Hum. Que graça. O que é isso? Cadeira, hein? Puxei, só um rodo? Não, puxei. Faz só isso aí, só isso aí. Opa! Faz que um rodo, hein? Ah, Jesus. Não dá pra passar, não. Olha aqui. Olha o carro, parece uma unha. A frente com o parque, com o dirijo. Aí, apertado demais. Opa! Que, 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 fi? Que, 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 pega? Nossa, que, top, velho. Olha o drift. Uma drift. Peraí e a frente, para a perna do, do iate. Não vai ser fácil, não, hein? Ou é. Ou não. Olha a caca, olha a caca Olha o negão, tudo é do negão Aí ó Que destruição em mar... Eita perda, que massa véi Que massa Ah, isso vai me matar Ah, caca Caca, caca, caca Caca, caca, caca Ei, não tem espaço lá para a fome de você Deixe de sair de nós Oh, fácil com esses cacos Aí, ninguém vai Man, a vida é bom, você cacos Agora se desce, você cacos O que aconteceu? Ei! Escuta essa puta em frente já! Pegue suas mãos em cima de ele! O que é isso? O que é isso? Acertei? Acertei e fui na cagada! É uma mentira, meu! Dad? Espera! Escuta o cara da empresa! Sim, e é uma longa rua, mano! Jimmy! Que misericórdia! Que misericórdia! Ai, seu porro! Cacete! Que misericórdia! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Isso é isso! Ah, velho! O cú pulou! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Se sua mãe pudesse ver você agora, ela me deixe matar! Ah! E aí 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 e eu achei que não ia dar velho cara tá chegando pertinho e aí 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 e em que atrás ainda atrar as botes o carro está fumando, o carro está fumando, fumando, fundiu mesmo meu carro está só uma coisa, eu não vou mentir, foi uma palavra de descanso, mas eu quase morro O que você me dá para falar é esse pão! Não, não é isso. Tudo que fazemos é gritarmos nos outros. Não é por que eu não consigo conseguir um trabalho. Você não é sua culpa! Ou não, mas não é sua culpa! Eu... eu quero dizer que eu vou te descer. Por que eu estou me chamando? Por que eu estou vendendo meu pão a alguns gangbangers? Eu sei que isso parece estranho quando ele disse isso, mas... Tudo que você me deu, não me deu, não me deu, não me deu. Eu te amo, Jeannie. Mas você é uma fã. E agora, com o meu pão desaparecendo no horizonte, é tudo que eu posso ver. Franklin, me dá uma favorita para dar esse cara para casa, antes de fixar essa coisa. Eu quero ir para lá. Oh, ótimo! Deixe-me com o invador de casa. Eu vou ter feito, garoto. Não tem problema. Certo! Certo? Certo! Ei, Franklin, você me chama de cabelo? Não tem problema. Eu preciso de cabelo assim que você possa enviar uma. Um versílio, hein? Los Santos Customs, pelo aeroporto. Não tem problema. Obrigado. 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 Ei, então você, uh... Um busão, achei que era aqueles motor... motor home, né? Não, 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 realmente. Esse pequeno chão fica em sua sala toda hora e não tenho muita gente que ir para. Não? Eu gosto de olhar para ela. Olhar? Sim. Eu venho da marina, sento na doca, pôr-mei uma bebida e me olhe. E olha. Você vai me encerrar? Não, 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 não. Deixa eu me encerrar. Jaclyn, hein? Ou talvez você precisa fazer alguma outra coisa para você ver. Eu me encerrar. Eu me encerrar. Eita, outra passagem perigosa. Estou chegando, estou chegando. Eu vou sair e me encerrar. É tudo bem, eu posso subir. Olha, cara, eu vou ter a corrida fixada, cara. Ele descerou a banca na sua casa, alongando com esse cara. O chão gordinho está bem. Você vai pegar sua cabeça, certo? Ok. Olha, obrigado por hoje. Eu agradeço. Vamos voltar para a casa e vamos falar. Você vê? É tudo bem, cara. Ei, eu me encerra que não conseguimos a sua bota, cara. É. Vamos, cara. Vamos fazer essa bota, mano. Vamos fazer essa bota, cara. Dos santos customos. Então, que isso vai se aproximar. Se eu aqui e vou tirar o meu carro, eu vou personalizar seu veículo. Dei uma nova pintura ao seu veículo para perder o nível de loucura. Hummmmm. Esta ruim, está fã estação. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ainda preciso sair para uma das races, Franklin. Olha se você acolhe o melhor que você quer, se você pelar. Você consegue bater aí. Certo! Ah sim, faça o seu tempo dog, nós queremos fazer isso certo! O que tem nois nois no seu sangue? Escapamento! Esse carro está lento do que um barco O cara não vai reconhecer esse cara Como eu disse, mano Pintura 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 O metálico Vamos ver Nossa Vamos ver Esse aqui ficou top Golinho de um pio Pintura 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 Sim, eu pensei sobre isso, homie. Ou, ou nós podemos, tipo, comprar, sabe? Playar darts, ou pegar o nosso bebê. Strip clubs. Come on, cara. Eu fico realmente louco. Sim, eu tenho o seu número que eu precisava, mano. E, você sabe o que? Go easy com os seus papéis, tá? Para a igreja. Exatamente, mano. Meu irmão de outra mãe. Eu quero dizer, porque minha mãe estava meio escancado em dia. See ya. Sim, tudo bem, homie. Peace. Acho que é o Michael. Deixar um bichinho. Deixando-se doido, tá? Está bem, aqui. Obrigado. Michael, não deve ficar andando a pé, velho. Pelo amor de Deus. Pega um carro aí, ó. Está arrombando o sopro aqui, ó. Ninguém olhando, não tem ninguém vendo. Aí, ó. Ninguém viu. Ninguém nunca vai ver. Vamos ver que tem uma barbinha ali, aqui. Aqui, ó. Apertinho, apertinho. Fechou. Vamos lá dar um... Vamos mudar de um visual. Todo mundo joga com o mesmo personagem assim. Não vai, não vai, não vai mudar. Ficar diferente. Nossa, 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 nossa. Piloto de fuga. Vamos lá. Vai aqui? Vamos aí, tio. Não estressa, não. Vou fechar meu carro aqui para não atrapalhar ninguém na pista. Isso. Eita, chuva boa. Fala, Joe. Aí, que é chique que negócio. Quartz. Não, deixa grandão, né? Ser malandrão. Passando o... Fábio Júnior. Tá, pô. 351 corte. Secou louco. Beleza. Não cortou, né? Cavanhaquim. Um de cavanhaquim. Um de barba mal feito. Um de cavanhaquim. Cai safado. Tá, pê. Tava pegando. Trovão, bô. Falou, Joe. Agora tô bonito, hein? Tá pegando um tornado. Ai, que chuva Massa, velho Será que são as barbarias? Nossa, as barbarias As barbearias são as mesmas, será? Tipo, os cortes são os mesmos Vamos ver Tá indo água, filho Tá liso Nossa, nossa, nossa Nossa Puta, biege Pronto, corre que tá chovendo Corre que tá chovendo Ah, minha senhora Vamos ver se tem cor diferente Ou tudo igual pra personagem, personagem É igual É igual Vamos deixar essa barbona chique, né? Achei mais da hora Porque eu venho aqui e fico muito trambiqueno Esse aqui fica largadão Ó, doidão Os meus episódios do GTA Episódios ou on-line, né? Beleza? Deixa o seu like aqui, ó Se inscreva e compartilhe Beleza, pessoal? Valeu Acho que ele ia pular ali Valeu, obrigadão Tudo Nossa Esse jogo é bom demais, velho Esse jogo é moda agora Obrigadão a todo mundo aí, viu? Tchau